Não é porque a pessoa é bissexual que isso dá passe para ela ser uma pessoa sem caráter e sem respeito na relação. Meu nome é Camila, eu tenho 24 anos, eu sou bissexual e moro em Guaíba. Eu me assumi com 17 anos, a minha mãe perguntou para mim se eu gostava de meninas e eu disse que sim. Aí eu me assumi como lésbica na época e para minha mãe foi bem difícil aceitar. Ela foi aceitar, tipo, dos 17, ela foi aceitar quando eu tinha uns 22 anos. Hoje em dia ela leva super de boas, ela adora minha namorada e tudo mais. Aí com o passar do tempo, tipo, lá pelos meus 19 que eu comecei a sair, eu vi que eu também sentia atração por um menino, sim. E aí eu vi que eu era bissexual. Eu tive, tipo, alguns relacionamentos, a maioria foi bem conturbado por questões raciais, porque eu inventei, tipo, aumitar, né? Aumita até hoje. E a família das pessoas, algumas deixaram claro que, tipo, tinha preconceito e outras deixavam meio que por abaixo dos panos e tal. O meu primeiro relacionamento, o pai da minha namorada não queria que a gente namorasse porque eu era negra. E isso me afetou, sabe? Eu ficava muito insegura porque eu achava que eu ia ser trocada a qualquer momento. Eu não conseguia ver minhas qualidades. E isso meio que virou um peso, assim, que eu fiquei levando nos outros relacionamentos. Eu ficava com aquela insegurança grande de achar que eu era insuficiente. De que a pessoa não ficava comigo, tipo, por pena. Coisas que hoje em dia eu vejo de outra forma, sabe? Mas eu acho que diz muito também sobre a relação. Porque, tipo, quando tu tá numa relação interracial, a outra pessoa tem que ter consciência das dores que tu vive, sabe? E entender de alguma forma, tipo, saber onde que ela tá te levando. Quando que tu leva uma pessoa num ambiente que é predominante de pessoas brancas, tu tem que estar disposto a se impor. Porque se tu tá aquela pessoa que tu conhece, sabe? Tem que ter empatia, sabe? Tu tem que ter noção de que ela pode, sim, ser discriminada pela cor da pele dela. Mas tu não pode ficar apático a isso. Senão tu acaba ficando do lado do opressor. Se tu ficar levando como se fosse uma brincadeira ou não dando importância pra como ela se sente. Ou pra como ela se sente em relação a isso. Isso prejudica também. Outra coisa. Eu acho que as pessoas, elas têm muita visão. Mudando agora a questão, né? Muita visão de que namorar uma pessoa bissexual, ela vai uma hora, ela vai sentir vontade de ficar com meninos. Ou que ela vai atrair porque tá sentindo falta. E eu acho que isso é um pensamento bem idiota, sabe? Não é porque a pessoa é bissexual que isso dá passe pra ela ser uma pessoa sem caráter e sem respeito na relação. Eu acho que tipo, que a atração a gente sente independente se tiver, se tiver namorando ou não. A gente vai sentir atração pela pessoa de qualquer jeito. Porque a gente não tá morta, né? Na vida. Mas o respeito na relação tem que predominar. Em relação ao preconceito sobre ser bissexual ou ser negra, eu acho que o que pesa mais, com certeza, é ser negra. Porque ser negra já tá na minha cara, né? Tipo, ninguém olha pra mim e fala, hum, essa guria deve ser bissexual. Mas, tipo, negro sim. E, tipo, a gente mora num país que é bem racista, num estado que é bem racista. Tipo, o Rio Grande do Sul é muito racista. Minha mãe sempre me motivou bastante pra eu sempre me posicionar. Porque eu não tô errada. Eu não tô... Quem tá errada são as pessoas, sabe? Isso não é uma coisa que o meu jeito, o meu nariz, o meu cabelo, a minha pele, não tem que interferir. Não tem que ser motivo de piada pra ninguém. O recado que eu quero deixar pras mulheres negras LGBTs é pra que não se diminua, não se compare. Busquem representatividade. Tem muita mulher negra foda no meio artístico. Luedge, Lineker, Ludmilla, Beyoncé, Rihanna. Busquem o amor próprio. Busquem a aceitação de vocês. Tipo, se aceitem, né? Não esperem que o outro aceite vocês. Ocupem o lugar de fala de vocês pra comunidade LGBT em geral que dê ouvidos à vivência do seu amigo negro. Pra que vocês também consigam identificar as atitudes que vocês têm. Que possam ser racistas. Pra que vocês se desconstruam sempre. Pra que amem a mulher negra que vocês têm, meninas. Se amem também. E eu acho que é isso. Aqui também. Que o meio LGBT dê mais voz. Pra que a gente fale sobre nossas vivências. Isso é muito importante. Queria agradecer, Felipe, pelo momento. Por essa experiência. Foi muito legal. E dizer que quem quiser me conhecer mais. Só me seguir no Instagram. É arroba tito camila underline. Beijão. Eu que agradeço. A tua presença. E as tuas palavras necessárias. Pra gente conseguir entender melhor. Né? Obrigadão. Arrasou. Tu é foda.